A minha corrente de ouro Salve, salve pessoal Salve, salve Malta Mais uma vez peço licença Para entrar na sua casa Para entrar no seu telemóvel Seja muito bem-vindo ao canal Portugal na Lata Hoje nós estamos aqui em Ilha da Madeira, Funchal Mas como vocês já sabem, se você não sabe Nós moramos em Vila Nova de Gaia, Porto Só que hoje nós viemos conhecer aqui Estamos de folga, viemos conhecer um pouquinho Aqui a Ilha da Madeira, entender um pouquinho Como funcionam as coisas Vamos encontrar aqui um casal de brasileiros que vivem aqui na ilha E eles vão explicar Tudo para nós, como funciona a vida deles aqui Como que eles fazem para trabalhar Quanto custa a renda na Ilha da Madeira O custo de vida Eu acho que vai ser bem legal para você que ainda está no Brasil Para você que está em Portugal Que de repente quer vir passear Ou morar na Ilha da Madeira Por enquanto eu posso dizer que é um lugar fenomenal, espetacular Estamos gostando muito Um lugar muito bonito Muito bonito mesmo Eu senti aqui as pessoas, os portugueses Eu não sei se é madeirense Vamos descobrir com esse meu amigo que mora aqui Qual é o nome que se dá A quem mora na Madeira Mas o que eu posso dizer para vocês Que é fantástico A recepção que nós tivemos aqui Do povo aqui da Madeira Muito legal, muito bom, tá bom? Então nós vamos dar muitas voltas aqui Com esses seus pontos turísticos aqui da Ilha da Madeira E eu espero que vocês gostem Se gostar, deixe seu like Se inscreva no canal Vou deixar aqui, do ladinho Os nossos brother Esmeralda Turismo Se quiser vir para a Ilha da Madeira com o Esmeralda Turismo Fica à vontade, tá bom? Fala com os meninos, com o Helder, com o Diego Com toda a equipe que está lá para atender vocês Tá bom? Onde que você estiver Onde é que você esteja Como eu sempre falo, acredite nos seus sonhos Porque tudo é possível Hoje eu estou aqui na Ilha da Madeira Porque um dia eu acreditei Acreditei que dava para vir trabalhar em Portugal Que dava para mim ter uma vida com a minha família em Portugal Quer dizer, com um pouquinho você compra uma passagem Vivendo já em Portugal Pega o avião e vem passear aqui Comemos hoje no Pingo Doce Ontem no Pingo Doce Almoçamos por R$ 2,99 Aqui na Ilha da Madeira, no Pingo Doce Hoje tomamos um café reforçado No Brasil a gente fala misto Misto quente Aqui é sandes Suco de laranja Ou café com leite Pagamos R$ 1,49 Ou seja, dá para fazer Tá bom? R$ 10,00 uma estadia Num quarto aqui Pagamos R$ 10,00 por pessoa Então assim, quero mostrar todos esses detalhes para vocês Depois no final o preço de passagem Quanto foi o custo Eu acho que vocês vão gostar Esse é o que eu falo Trabalhando direitinho em Portugal Contribuindo com o país A gente tem grandes possibilidades Então vamos passear por Ilha da Madeira Vamos passear aqui por Punchal E é isso Espero que vocês gostem E acompanhem Portugal na lata Muito obrigado É uma honra tê-los no canal Vamos lá Passear Tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau